Salve, salve rapaziada, é hora que eu me aplico mais um vídeo pra vocês aqui rapaziada Mano, tô trazendo aqui a CB1000, que pesada galera, já fiz um vídeo mostrando como é o ronco dela Vou mostrar ela aqui pra vocês, ela é monstrona mano Vamos subir aqui nessa naveira aqui, mano, aconselho vocês baixar esse GTA aqui Pesado Calma, vamos sair Vamos colocar a primeira pessoa Mano, a CB1000 é monstra rapaziada Vamos, vamos dar um grau aqui nessa CB1000 Dá um grau aqui rapaziada Opa Muito pesada essa CB1000 galera, ó Opa Vambora Mano, é irado essa CB1000 rapaziada, mano Cê é louco, deixa nos comentários aí galera, essa CB1000 aqui é pesada Opa, vamos cortar aqui, descer aqui nessa viarinha aqui, ó Opa Olha a reduzida dessa moto galera Pô, vamos passar aqui no meio que nós é zica Vambora com a CB1000 Vixe, pode estar colocado errado ali, mano Pesado, olha Vixe, bati Vamos dar um grau com a CB1000 Monstro, rapaziada Vambora galera, vambora Vixe, maluco, tá japano, mano Vixe, a polícia tá atrás de mim já Só porque eu relei no carro dela Opa, cadê o pessoal que tá de naveira aqui também Vixe, passaram de mim, ó Pesado, rapaziada Conselho a GTA, vou fazer um tutorial com um baixa de GTA, beleza Olha a mulherzã, olha a velhinha aqui Pesado, dona 125 a velhinha, tá Monstro Olha a mulherzã, olha a mulherzã Que tá aqui, sabe Acidente, acidente Olha isso, rapaziada Que naveira, mano Isso é louco Dá um grau É isso, rapaziada Só queria fazer esse vídeo pra mostrar o ROM pra CB1000 Tirar de giro Olha isso, rapaziada É isso, rapaziada Se você gostou, se inscreva no canal, mano Ative o sininho aí Deixa os seus comentários que eu respondo no geral, beleza? Só vim mostrar o ROM da CB1000, galera É muito pesado essa CB1000 aqui, mano É isso, rapaziada Fui, mano Até mais Até o próximo vídeo